Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se o teu hobby é sentar Não vou te criticar Pra te parabéns, parabéns Mas preciso de você Não vou lê, valê Então senta bem Então senta bem Então sarra, então sarra Capão do chão, capão do chão Então sarra, então sarra O porpozão, o porpozão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Se você mudar vai fazer falta O seu hobby é sentar O seu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você Vou lê, valê Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra Com a bunda no chão Com a bunda no chão Então sarra, então sarra O porpozão, o porpozão Então sarra, então sarra Com a bunda no chão, com a bunda no chão Então sarra, então sarra O porpozão, o porpozão Amém.